Uma das qualidades de um bom serviço, segundo o padre Francisco Fausto no seu livro Tornar a Vida Amável, é servir com alegria. Ele diz, como diz o Salmo 100, quem é que agradece um serviço forçado, prestado de mau humor e com cara fechada? Seria como jogar um pedaço de carne podre a um mendigo faminto. Sorrir, diz Guimarães Rosa, é também uma humildade, e é certamente um ato de amor. São José Maria Escrivá expressava bem esse ideal. Oxalá saibas todos os dias e com generosidade, sacrificar-te alegre e discretamente para servir e para tornar agradável a vida dos outros. Este modo de proceder é verdadeira caridade de Jesus Cristo, que nós saibamos servir com alegria, dando o melhor de nós para os nossos.